Desculpa discordar, o grande não, o grande, nós sempre tivemos grandes personagens, mas o Almir foi disparado, o mais longevo talvez e o mais legal de todos assim, porque eram piangers, eram piangers real né, era piangers real, essa é a verdade, não fala a verdade, ele começou, quando ele começou a mudar, ele começou a usar o Almir pra falar o que ele realmente queria falar, mas tudo bem, era muito bom cara, deixa ele vender livro. Pretinho básico das 6 da tarde aqui na Atlântida, são 6 e 5, se crede, aliás quando aquele programa do Bial foi ao ar falando sobre gravidez, sobre não sei e tal, eu pensei que fosse sobre pais né, e mães e filhos, eu pensei que fossem chamar o piangers cara, porque hoje não tem uma autoridade tão grande quanto piangers no país pra falar sobre isso né, pelo número de livro que vendeu. Tem um outro que tá indo pra esse lado aí, que é o Marcos Mion né, ele tá indo pra esse lado né, o pai de menina, mas ainda não é, mas o piangers é o Kentucky né, é que o Mion tem um filho autista né, e ele trabalha muito a causa. Ele escreve, desculpa, por dois vieses né, um deles é o autismo do filho e o outro é o pai de menina, o cuidado que a gente tem que ter com a filha menina. Alexandre, tu ter uma mãe professora de português fez toda a diferença na tua vida, tu falar dois vieses, é um cara que sabe da língua portuguesa. Ah, é que eu gosto muito da língua portuguesa cara, é demais a língua portuguesa, é gostoso cara, é bonito, porque a língua portuguesa é uma das línguas mais complexas, pena que o Peninha não tá aqui pra me ajudar ou me desmentir, é uma das línguas mais complexas, mais difíceis de aprender pra quem não é nativo da língua e especialmente é uma das línguas mais bonitas que eu gosto de ouvir. Aqui com nós é isso aí mesmo, aqui com nós é isso, mandou bem Féter. Ele falou em Peninha, tu falou em Peninha, Xande, tu falou em Peninha, ontem eu troquei uma ideia com Peninha, primeira vez assim que eu paro pra conversar eu e ele, sem ele fazer nenhum tipo de piada frau, assim de homem velho. Ele é um grande cara né, ele é um grande cara. Não, ele é um cara que dá vontade do cara trocar uma ideia cara. Dá vontade de ser amigo dele. A gente vai sair perdendo na troca, mas dá vontade. Não, ele é bem inteligente cara, é um cara bem nojento assim. Ele parece ser inteligente. Ô Féter, legal tu ter esse lance do programa do Bial também, vale a pena, você que é pai né, o sexo masculino de poder assistir a reprise, porque é muito em cima daquilo que fala, ah, mas o pai foi lá e ficou 10 minutos e já fez grande coisa. Que é uma quebra, que é isso que o Piange faz né, que o pai tem que estar ali como a mãe cara. Pra ter filho tem que ter tempo. Exato cara, não, não, ter tempo e participar né, acabou essa coisa que a mãe fica com o filho e o pai vai lá, fica 10 minutos e vai jogar uma bola e a mãe fica. Isso aí mudou. Todo tempo, todo tempo, como é que foi a apresentação de vocês assim do Dia dos Pais, como é que foi? Cara, é que eu não pego mais a apresentação do Dia dos Pais, já tive muitas, mas eu fui fazer o jogo da Escolinha do Grêmio, segundo eu contei aqui. E quase infartou a ecossalma quase. Não, 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 tenho fotos, tenho fotos, tenho fotos do atilheiro Bejoca em ação. Mas um cara mandou um e-mail pra gente aqui, disse que te deu um passe, tu não fez um pouco. Eu errei, eu errei. Mas é que eu tá, sabe, mandou um e-mail pra falar disso aí. É não, mas tá certo, o Bejoca não cumpre. Só erra quem chuta. Só erra quem chuta, só erra quem tá lá no campo. Exato. Tu já tem né, Magro, tu tem né, Magro, a apresentação. A apresentação nossa foi ontem, da turma de maternal do meu filho, foi ontem, a gente construiu um robô feito de caixas de sucata. Legal. Até o filho dele é inteligente. Não, é impressionante esse homem. Esse homem é impressionante. Lá na escolinha da Lívia não tem a Dia dos Pais e Dia das Mães, é o Dia da Família. Ah, daí vai todo mundo. É, daí tu não tem isso. É mais rural assim, né? Agora, claro, eles fizeram um presente na Lívia. Direcionado, né? O Rafinha? A Lívia fez um pãozinho. Um pãozinho. Mas que legal. O Rafinha, mas aí vai o Dia da Família Tradicional Brasileira, né? Sim, a esposa, a amante e os filhos. Exatamente. Família tradicional, né? Lá, no meu a gente jogou uma raquete que eles fizeram, um monte de coisa que tu pensa assim, meu, em uma hora eu fiz um monte de coisa que às vezes eu não consigo uma semana com o meu filho. É isso aí. Aí tu para pra pensar assim, meu, não precisa muito, cara, é só atenção. É só atenção. Eles só querem atenção, cara. Eles só querem atenção. O teu tá quantos anos mesmo, Gil? Tem quatro. Quatorze? É o seu nome. Tem um que ele descobriu semana passada. Tem um de quatorze e agora um de quatro. Eles só querem atenção. Só querem atenção, né, cara? Um de quatorze. E o pai presente. É, quatro, quatro. Tem um comercial muito legal, recebi esses dias. É um antigo comercial de um carro, onde o pai tá levando um menino no colégio. Acho que eu já falei disso aqui alguma vez. O pai tá levando um menino no colégio e o guri diz pro pai assim, tá pai, segura aí, para aqui, não precisa me deixar na porta do colégio. Deixa eu ir aqui e tal. E aí o pai, tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu surfa? E o guri, um adolescente, uns treze, quatorze anos, o guri, não, não surfo. E o pai, tu toca guitarra? E o guri, não, também não toco guitarra. Tu joga bola bem? Não, não joga bola bem. Então quem tinha que ter vergonha de ti sou eu. Eu te vi. Cara, mas isso é muito louco, né? Porque eu tô vivendo isso com o meu filho adolescente, né? E talvez o Peter esteja também. Claro, é uma fase maravilhosa. O meu filho mais velho, ele faz teatro no centro da cidade todo sábado, né? Era na Casa de Cultura Mário Quintana e agora tá sendo no Centro Cultural da CEC. Aliás, ficou muito legal o Centro Cultural Érico Veríssimo ali na frente da Panvel do Calçadão, né? Boa, grande Panvel do Calçadão. É que tinha os ingressos no show dos anos 80, né? E, cara, é muito louco isso. Tipo, eu fico ali, acho que até já contei, né? Eu deixo o guri, ele diz, tá pai, tá pai, pode ir. Tu pode ir, tu pode ir, velho, tá? E aí o meu outro pega e fala e diz assim, olha lá o pai vendo o seu pombo voar sozinho. O outro tira uma onda. O outro tira uma onda. Muito boa. Olha lá o pai vendo o seu pombo voar sozinho. E fala isso aí, é o mais novo. É o mais novo que fica no carro comigo, né? É o mais novo que fica no carro comigo, né? E aí vai o outro lá e eu fico com aquela sensação de aperto. Ah, meu filho ganhando o mundo, né? Aquela coisa. E o piá vem lá e pega essa, o pombo voando sozinho. Tem que aproveitar. Mas, Porã, tu já passou, Porã, tu já passou pela situação... Teus guris já namoram, Porã? Não. Cara, assim... Já tem assim a namoradinha, a primeira namoradinha. Não, ainda não. Tem umas... Já rolou umas pegadinhas. Não é as ficadas. É a namoradinha que a gente já viu uma vez, duas vezes, três vezes. É, já rolou uns beijinhos, mas não rolou aquela mais assim... Então te prepara pra viver junto com teu filho a primeira decepção amorosa dele. Cara, isso deve ser... Porque aí tu vai regredir no tempo, cara. Tu vai voltar lá até o dia em que tu viveu essa decepção. A primeira decepção amorosa. Pra mim foi bem ruim. Pra todos nós, né? Foi bem ruim, cara. Que coisa, né? Pra quem não foi, cara. Mas é isso aí, cara. A vida é legal por causa dessas coisas, né? Porque daqui a pouco tu... É verdade. E a cada decepção amorosa, um novo monstro. Um crescimento, né? Um crescimento também, né? Um aprendizado, enfim. Tu volta a ser criança com os teus filhos, né? O meu tá na fase de não querer me dar a mão. Eu tô andando, daí quando chega umas crianças, ele quer me soltar. Não, eu sou grande. Ah, sim. Ele dá essa... Olha aí, o Pretinho é tão massa por isso, cara. Porque a gente fala agora, nesse mesmo tempo, a gente tá falando pra quem é pai e pra quem é filho. E em muitas das situações, os dois estão nos ouvindo juntos. Isso é muito legal, cara. Esse programa é massa mesmo, cara. É um privilégio fazer esse programa, cara. Eu curto muito. É maçaroca esse programa, Pausinho. O Pretinho básico é de Cicred. Deixa eu só trazer os nossos parceiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.